E aí gente, hoje é dia 25, dia do Natal, um tão feliz Natal pra vocês, que Deus abençoe muito, que vocês tenham comemorado com um verdadeiro significado que é o nascimento do menino Jesus, uhuuu! Vai ser muito especial, esse Natal foi muito gostoso, estar em família é sempre muito bom. E aí o que eu fiz? Eu dividi esses vídeos em algumas partes e vocês vão ver nessa semana, no decorrer dessa semana, e aí vocês vão acompanhando o nosso Natal, pré-Natal, preparativos, presentes, enfim, se distribuem em muitos vídeos, espero que vocês gostem, esse é o primeiro sobre os preparativos do Natal e a Vila de Luzes do parque. Tá brincando, Bê? O Bê tá ali brincando e eu tô aqui editando, então comecei o vídeo já na rua e vocês vão pra lá agora comigo. Gente, olha que bonitinho, já tô no centro, R$7,99 esse daqui, tem várias formas e coisinhas fofas de Natal. Olha só que amorzinho! Última vez que a gente vai vir nas lojas e vai ver esse cenário assim, né? Porque semana que vem já acaba tudo. Hoje é sexta-feira, véspera de Natal e tem bastante coisa ainda. Vamos ver, né? Olha, gente, que coisa mais fofa! R$19,90. Tudo de coraçãozinho hoje. Olha que lindinho esse! Ai, que amor! Estamos no centro, ó, já peguei algumas coisinhas que eu precisava, minha mãe tá procurando uma calça, mas ela não acha nada, né, mãe? Não acha nada. É, né? Isso, né? E aí a gente tá na pegada do desafio, lembra do desafio de R$15? Então, bora lá! Íamos numa loja ver roupas assim, ó, de malha, tá vendo? Gente, já compramos e vamos pra casa. Ninguém já chega atacando minhas sacolas, gente. Toda vez que eu chego, ele já pega. Quem que é esse? Eu sento. Dinossauro, dinossauro, eu gosto de aprender. E, gente, tô aqui, ó, passando... Já passei a escova modeladora. E agora eu tô só passando essa daqui. Não vou fazer chapinha hoje, não, porque eu vou dormir daqui a pouco. Então, amanhã eu faço. Mas já fiz a unha e agora já fiz o cabelo. Preparativos, né, gente? Preparativos de Natal. Isso, põe a touquinha pra ficar bem bonita. Você quer ir lá? Sim, sim. O que foi? Gente, nós não estamos fora do país. Estamos no Brasil, mas tá frio. O vidro tá com calor, porque o vidro já é... O meu pai também, mas tá frio, não tá? Tá bem. Tá gostoso. Ainda bem que eu peguei esse... Não, tá aos 17 graus hoje. Ai, Thiago, eu tô achando que tá frio. Tá uma delícia. Não, tá frio. O gostoso aqui não tá garoando. Quem lembra desse parque que eu vinha caminhar aqui e tudo? Árvores, né? Aí eles arrumaram. Tudo pra Natal, tudo. E a gente ficou o mês todo pra vir e não veio. A gente veio no último dia. Tá bom? Pode tirar o meu papo. Tira, pode tirar. Vem. Vou botar aqui. Aqui, ó. Eles ir pra lá. Olha lá. Uau! Uau! Olha que lindo. Vai lá. Vai. Não precisa correr. O que você tá aí? Dá um oi pra uma mãe. Fala oi, pessoal. Falei. Bem. Fala oi, pessoal. Vem. Vem cá. Vem, olha que lindo que tá. Vem. Eu amo luzes, né? Vocês sabem. A casinha tem um tema. Olha que ele é doce, ele é anjinho, presépio. Ali é do Papai Noel. E aqui tem outras coisas. E aí eu vi a calha. Sim, estou com blusa de fio. Vocês já acreditam que tá frio aqui? Comenta sempre na última postagem. Ou é Reels ou é Fotos. Aí a gente conversa por lá. Muitas meninas me mandaram mensagem. Ai, nem me encerrou o vídeo. Muitas são. Tinha umas cinco. A gente foi na casa do Papai Noel. Lá no parque que vocês viram nos comentes. Deixa eu começar a fazer as receitas de Natal. Agora eu vou guardar essa louça. Deixar a pia livre pra fazer a receita do Natal. Eu vou fazer pudim de leite limpo. Eu já fiz aqui no canal. Mas eu vou regravar tudo. Vou deixar até. Vocês foram no vídeo de receita de Natal. E vou deixar lá. Essas três receitinhas. E aí eu vou fazer prexigilado. E também vou fazer torte de limão. Que eu sempre faço. Mas com ganache de chocolate em cima. Hum, nham, nham, nham. Aí eu vou fazer o videozinho. De como eu tô fazendo atualmente. Vocês ignoram essa gotinha que eu não tinha visto. Vocês me entregaram. E eu vou lavar em gota de chocolate. Roupa estendida. Tô preparadinho aqui, ó, gente. Pra eu fazer a receita. Ai, tá animada. Fazia muito tempo que eu não gravava videozinho assim. Com receitinha. Separei tudo em potinho. Pra ter essa sensação. De estar lá em cima com vida. Pode ser que ele apareça a qualquer momento. Mas eu tô aqui me empenhando. E bora fazer receita então. Vou deixar gravadinho pra vocês. O que que eu vou fazer. E vou liberar num próximo vídeo, tá? Mas vai ter vídeo só com as receitinhas. Colocando aqui um só coco. Gente, que cheiroso que é isso. Muito bom. Sério mesmo. Hum. Olha a consistência dele. Ele é bem mais consistente. Ele não é tão líquido. Não entendi. Ele é tipo um marshmallow. Que são uma hora da manhã. Sério. Real. O oficial aqui, ó. Fiz o bebê dormir. Aí agora. Eu tava fazendo a receita. Aqui. Gravei já. Agora vou deixar esfriando um pouquinho. No vídeo de como empurrar presente. Porque eu fiz mês esse ano. Que eu queria com papel assim. Não queria saquinho. Ou sacolinha pronta, sabe? Aí eu tô aqui. Pensando como que eu vou fazer. São uma hora da manhã. E eu tenho empurrar presente. Esse aqui é do desafio de 15 reais, tá gente? O amigo secreto já tá lá na casa da minha mãe. E aí E aí Ó, gente. Gente, tô aqui. Já me dei bastante. Esse aqui é do meu pai. Esse aqui é do meu irmão. Esse aqui é do meu galinho. E esse aqui é da minha mãe. Refa concluída com sucesso. Gente, consegui embrulhar todos os presentes. Tive que abrir os dois papéis do mesmo jeito. E terminei. Era três e meia da manhã. Bom dia. Um novo dia se inicia. Mas os preparativos continuam. Então, continuamos por aqui. Deixa eu fechar as portas do armário. Que eu deixo tudo aberto. Pra ver o que eu vou pegar. Então, agora eu vou fazer o pudim de leite ninho. Tá tudo preparadinho aqui, ó. E tô finalizando a de prestígio. Porque ontem eu não cortei o chocolate e tudo certinho. Então, eu não tô fazendo isso agora. E aí É isso que a gente tem pra fazer. Hoje eu fiz as sobremesas. E depois, mais tarde, eu vou lá na minha mãe Preparar a mesa E levar os presentes Que eu embrudei ontem com vocês. E é isso, gente. Gente, olha quem apareceu por aqui. O sol. Minha plantinha. Apaixonada. Príncipe. Da nossa casa. Você quer bolachinha? Mamãe dá. Gente, tô fazendo as receitas. E ele tá aqui, ó. Ele vai lá, volta. Já ligou na saia. Porém, caiu um aqui. O povo ainda vai arrumar. Mas, já ligou. Já está no frigorifício natal também. E aí vocês verem de novo. Por quê? O que eu tô fazendo? Tem já coisa na blusa, né? Óbvio. E, gente. Preparativos é o quê? Lavar louça, lavar louça, lavar louça também, né? Tudo bem que eu tô colocando tudo no potinho. E isso, às vezes, suja mais louça. Às vezes, você não vai colocar. Mas sabe por que também que eu gosto de colocar nos potinhos? Porque eu já tenho a medida certa. Eu vejo uma vez aqui na internet. A receita que eu tô vendo agora é da Cooking. Cooking Joy. Então, eu vejo aqui a quantidade. E ponho num negocinho, num potinho. Depois é só colocar no micro-ondas. Ou na panela. Ou aqui, no liquidificador. Então, tipo, pra mim funciona por causa disso. Entendeu? Que eu não tenho cá. E eu esqueço a quantidade, tá, gente? Eu esqueço muito que eu faço. Agora eu vou fazer pavê de limão com chocolate. Eu nunca fiz essas tortas de chocolate, né? Tortas de limão. Mas pavê de limão, gente. Já chegamos, né, amor? Assim, pudim. E o prestígio já estão na geladeira. Agora eu vou fazer o coisa. E o Vida foi no mercado buscar as coisas do ron dele. Já tem... Faltou o recheio, né? Que é presunto e queijo. Mas já tem as outras coisas. Belezinha? Olha, certinho, gente. Tinha um litro de leite pra fazer 60. Tenho mais, né? Mas eu falo assim, eu abri a litro e deu certinho. Foram pras três receitas. Agora eu vou colocar tudo aqui nos potes. Tô fazendo a receita, gente. Não pode pôr. Mamãe tá fazendo, neném, espera. Tá bom? Ok? Dá essa tesoura pra mamãe que é muito perigoso. Essa faca também é muito perigosa. Pode brincar com esse, tá bom? Não, mas aqui não. A receita não. Brinca aí na água. Vai terminar. Já vai treinando de agora pro ano que vem ele me ajudar, né? Senão eu falo, filho, não pode. Ó, vamos fazer igual a mamãe, tá bom? Então bora lá, ó. Primeiro a gente põe nesse. Vou pôr no seu também. Põe o chocolate. Põe o chocolate. Põe o chocolate. Dentro da coisa, né, filha? Vai pro ano, igual a mamãe. Ah, totoso. Ah, totoso, né, filha? Hum, tá gostoso? Hum. Eino, você foi o meu menino? Eu sei que me sondou. Esse é o mais especial. Esse é o CD? Esse é o pano, que bonitinho. Ah, ela tava precisando muito disso. Você nem sabe o que é? É um mordedor. Eu preciso muito de um desse. O papai dali ia comprar um e não conseguiu achar. Ah, a gente achou. Eu não vou esperar o Natal. É, vocês não esperam nada. Porque vocês são assim, galera. Eles pedem, nossa, eu tô precisando de uma brusa. Vai comprar a brusa. Nossa, eu queria um perfume. Vai comprar um perfume. Nossa, eu queria um chinelo. Vai, compra chinelo. Aí a gente tá o quê? É. Ó, a gente trouxe os presentes pra Coca na Árvore porque o Bernardo queria abrir tudo antes, né, mãe? Tá nos preparativos do Natal. E aí a gente vai colocar aqui agora. O bem ficou lá. É. O chalá, muito ouro. Aí a gente vai colocar tudo aqui. E é isso. Quem tá aqui nos preparativos? Ela, senhora. Gente, ó. Vou arrumar nossa mesa. Colocamos essa toalha branca. Vou deixar já os preparativos tudo encaixadinho. Esse aqui a gente fez, minha cunhada, a gente fez semana passada. Vocês viram no vlog. A gente trançou o verde com o dourado. Vou virar aqui pra ficar certinho. E aí eu vou colocar algumas pecinhas que a gente comprou pra colocar aqui em cima. Bom, gente. Agora eu vou passar esses panos guernapos. Passar aqui que tá bem amassadinho. Tá terminando minha mãe, fiz a mesa. A gente já cozinhou fundo. Eu ainda preciso terminar lá meus rondeiros. Mas daqui a pouco o meu pai. Porque daqui a pouco meu pai vai me levar pra lá. Aí eu vou passar um respirador, um pouquinho cheirinho. Por quê, gente? Preparativos, né? Preparativos também envolve um tapa na casa. Com certeza. Então, bora lá. E esse foi o vídeo dos preparativos do Natal. Amanhã eu volto com a nossa noite de Natal. E depois tem presentes e muito mais. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!